Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar aqui, gente, com o meu almoço. Eu já vou deixar aqui esse frango temperado, vou compartilhar com vocês. A gente vai fazer hoje a asinha do frango fritinha. Eu vou mostrar como que eu vou fritar essas asinhas para ficar assim bem crocante, fica muito gostoso. Então aqui eu tenho dois quilos, eu vou temperar tudo, mas eu não vou fazer tudo porque é muito aqui para a gente. Então eu vou começar tirando aqui o excesso de pele. Então gente, eu vou dividir aqui porque hoje eu vou fritar sozinha, tá? Como eu tenho dois quilos aqui, aí eu vou tirar sozinha, ó, eu vou fazer mesmo sozinha frita, tá gente? E aqui a coxinha a gente vai temperar também já tudo junto para deixar na geladeira, mas isso aí eu vou fazer para um outro dia. Olha gente, já cortei aqui, ó, tudinho, deu uma lavadinha e aí eu vou deixar ele aqui um pouquinho nessa água com limão, para tirar todo o cheiro forte do frango, né? O pitiu, aí a gente vai daqui a pouquinho tirar essa água, aí eu volto para temperar com vocês, tá? Vou deixar aqui uns 10 minutinhos aqui nessa água com limão. Se você quiser pode deixar numa água com vinagre também, tá? Aqui gente, o frango já tá lavado, né? Já deu uma escorridinha nele aqui. Agora a gente vai para a parte do tempero aqui, na bacia, gente, nessa maravilha. Eu vou estar adicionando aqui, olha, cinco dentes de alho amassado com uma colher de sopa de sal. Aqui vou estar colocando pimenta do reino, vou colocar duas colherinhas dessa aqui. Vou colocar também aqui um pouquinho de cuminho. O temperinho, você pode adicionar o tempero aí do teu gosto, tá? Aqui eu vou pôr açafrão, limão, você pode estar colocando colorau, páprica. Aqui, gente, eu já lavei ele com limão, mas eu gosto de espremer aqui o limão. Agora eu venho aqui, gente, com a asinha. Vamos temperar. Olha, gente, eu vou pôr um pouco de molho shoyu aqui, mas é opcional o molho shoyu, tá? Você coloca se você tiver ou se você gosta. Enquanto o nosso frango está marinando lá, já está mais ou menos uns dez minutos marinando, eu vou mostrar para vocês aqui o outro passo, gente, o que a gente vai usar para empanar esse frango e ele vai ficar maravilhoso. Aqui eu vou colocar, gente, dois ovos. Eu gosto de tirar essa película do ovo, tá, Melissa? Ó, essa coisinha branca aqui, gente, eu tiro, tá? Mas se você não tem nenhum problema, você pode deixar assim mesmo. Agora, gente, vamos temperar aqui, ó. Você pode usar, gente, o tempero que você gosta. Aqui eu estou usando um meio sachêzinho desse sazão aqui, ó. Você pode usar aquele de próprio, né, para frango. Eu estou usando só meio, tá? Esse aqui já estava aberto. Aqui eu vou colocar uma pitada de sal, meia colherinha de chá. Aqui eu vou colocar também, olha, pimenta do reino, uma colherinha dessa. Você pode estar usando páprica doce. Aqui eu vou colocar, ó. Aqui eu vou colocar duas colherinha. Agora eu vou dar uma mexida aqui, ó. Feito isso, a gente vai pegar duas xícaras de água. A minha xícara aqui, ela é de 240 ml, tá? Essa quantidade aqui que eu estou fazendo, gente, é para 1,5 kg de frango, 2 kg. Você pode fazer essa quantidade. Se o frango que você for fazer for pouco, você diminui a receita, tá? Aqui, olha, eu tenho duas xícaras de trigo, farinha de trigo, né? Vou peneirar aqui para facilitar aqui na hora de misturar e não criar aqueles gruminhos. A gente vai fazer tipo uma massa de bolo, como se fosse uma massa de bolo, né? Vai ficar parecida, né, gente? Agora a gente mistura tudo aqui, ó. Aqui eu tenho meia xícara de amido de milho. Tô sentindo que tá um pouco fina a massa, aí eu vou pôr mais meia xícara de farinha, tá, gente? Olha, gente, aqui a gente vai colocar meia colherinha de chá de fermento, fermento para bolo, tá? Mistura. E tá pronto, tá? Vai ficar nessa consistência aqui, ó. Os ingredientes vão ficar na descrição do vídeo. Agora aqui, gente, olha, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. A gente vai colocar aqui nessa farinha. Você pode usar páprica. Aqui eu vou pôr o colorau, que eu não tenho a páprica. E vou pôr aqui, e vou pôr aqui mais um pouquinho de pimenta do reino. Olha, então eu já tô aqui com a asinha do frango, a coxinha da asa, bem temperadinha. Aqui, olha, a gente vai pegar e vai colocar aqui dentro, gente, ó. Se você quiser, for fazer tudo de uma vez, você já pode derramar essa mistura aqui, tá, gente? Só que como eu não vou fazer todo esse frango, eu vou colocar só o que eu vou estar fazendo para o nosso almoço, tá bom? Enquanto isso, gente, eu já deixei o óleo esquentando lá, tá? Já coloquei o óleo para esquentar, porque a gente já tem que ir tirando daqui e já levar para fritar. Ó, misture tudo. A gente tira daqui. Dá uma escorridinha. E passa a gente aqui na farinha, ó. Deixa eu pôr para cá, para vocês verem melhor. Ó, então, gente, depois que a gente passa para cá, a gente tira. Vamos pôr no prato já para levar para fritar, tá bom? Já deixei o óleo lá quente, está esquentando. Já baixei mais o fogo. Agora a gente já vai adicionar. E um detalhe, gente, você tem que empanar e já vir fritando. Se você deixar, ele vai soltando o líquido, aí não fica legal. Então, assim que você empanar na farinha seca, né, você já traz para fritar. E aqui a gente não enche demais, tá? Coloca mais ou menos que uns quatro, né? A minha panela é pequena, que não fique muito encostadinho no outro, para não absorver, soltar muita água. Olha aqui, gente, ficaram prontas. Agora a gente vai provar para vocês verem, gente, a crocância dessas asinhas. E você pode comer aí, é no seu almoço normal, você pode comer como aperitivo. Aqui eu fiz um molho rosê. Aqui, gente, ó, fica uma delícia com molhinho. Sente a crocância aí, ó. Gente, é bom demais. Você precisa fazer desse jeito aqui que eu mostrei para vocês. Com certeza, você não vai se arrepender. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado dessa receita. Passa aí na tua casa. Deus abençoe a tua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.